Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva aos campos de batalha do Sam, na França. Antes de começar a nossa jornada, não se esqueça dos brindes que você pode ganhar aqui do canal. Ao final do programa eu vou te explicar como fazer para concorrer a todos esses brindes incríveis. A Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvidas, foi a mais cruenta de todas as guerras, especialmente para os soldados que lutavam nas trincheias. Hoje eu vou falar um pouquinho da nossa visita aos campos de batalha do Sam, à cidade de Albert, mostrando para vocês o quanto foi impactante essa visita. Quando você caminha pelos cemitérios dos campos de batalha na Europa, é comum encontrar uma cruzinha como essa, com uma florzinha vermelha. Essa flor, a papoula, é uma flor que cresce no norte da França, nos campos. E ali ela prolifera, então os campos ficam cobertos de papoulas vermelhas. E foi justamente nesses campos que aconteceram as maiores batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Então a papoula virou um símbolo da homenagem aos soldados que caem nos campos de batalha. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os campos de batalha ficavam coalhados de soldados mortos. E o sangue desses soldados se misturava com as papoulas. Então, naturalmente, virou o símbolo daquela catástrofe em termos de perdas de vidas de soldados. A Primeira Guerra, ela teve muito mais baixas entre militares do que a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra morreram mais pessoas. Mas na Primeira Guerra morreram 11 milhões de soldados. E em algumas das piores batalhas que a humanidade já viu. Essas batalhas ficaram gravadas para sempre na história. Verdun, Sam, Pachandel, Ypres e tantas outras. A Batalha do Sam aconteceu em 1916, durante cinco meses. Uma das piores batalhas de todas as guerras. Nesses cinco meses, 1 milhão e 200 mil soldados foram vítimas. Se você somar os dois lados, os aliados e os alemães. 1 milhão e 200 mil foram atingidos nessa batalha. Em um único dia, no dia 1º de julho de 1916, 52 mil soldados britânicos foram atingidos. Foi o pior dia na história militar do Império Britânico. Esses números dão uma dimensão do que foi a Batalha do Sam. Albert, uma pequena cidade na França, foi o caminho para a Batalha do Sam. E essa batalha foi a batalha que vitimou mais britânicos em um único dia na história de todas as guerras. Esse é o Museu Sam, 1916, aqui na cidade de Albert, na Bélgica. A Batalha do Sam foi uma das batalhas mais decisivas que conteve o ímpeto alemão durante a Primeira Guerra Mundial. E pôde futuramente proporcionar a vitória das forças aliadas. Foi uma batalha terrível, centenas de milhares de mortes, somando os dois lados. E nessas ruas aqui na frente da igreja, as tropas desfilavam, as tropas iam caminhando para a frente de batalha. E bombardeios também ocorreram aqui na porta, chegando a destruir a igreja. Aliás, tem uma história muito interessante. A Virgem Maria, que está com o Menino Jesus lá em cima, com os bombardeios, ela tombou, ficando um pouco inclinada. Então, as tropas que passavam aqui em frente, passavam sob a sombra da Virgem Maria. Então, eles se sentiam abençoados ao caminhar para a frente de batalha. E correu uma lenda entre as tropas de que o lado que derrubasse a Virgem lá de cima da igreja seria o lado derrotado na Primeira Guerra Mundial. E em 1918, o bombardeio alemão derrubou a Virgem Maria, finalmente tombou lá de cima e, por coincidência ou não, os alemães perderam a guerra. Mas, ficou a lenda. Ela foi toda reconstruída, hoje é uma belíssima igreja. O que vocês estão vendo aí é a pequena cidade de Albert. A cidade pacata, hoje tem 12 mil habitantes. E o principal marco da cidade é essa igreja que aparece aí no vídeo. A igreja de Nossa Senhora de Brebier. Nossa Senhora em pé, segurando o menino Jesus sobre a sua cabeça. Hoje, ela está tão bonita aí no vídeo, a igreja está maravilhosa. Mas, essa igreja de Nossa Senhora de Brebier, ela sofreu muito durante a guerra e a exposição do que aconteceu ali dá uma dimensão do que aconteceu no Sam durante a batalha, em 1916. E a batalha durou cinco meses, mas, como vocês sabem, a guerra de trincheira acabou a batalha do Sam, mas as tropas não avançaram nem para um lado nem para o outro. Ficou um impasse. A primeira guerra, basicamente, do litoral do Canal da Mancha até a Suíça, era mais de 800 quilômetros de trincheiras, onde as tropas pouco se moviam. Ficaram os dois lados no impasse. E, em 1918, uma barragem alemã derrubou, finalmente, a imagem de Nossa Senhora de Brebier. E, coincidência ou não, os alemães acabaram perdendo a guerra no final de 1918. Em Albert, localizado bem embaixo da igreja, em uma passagem subterrânea, existe um museu, que é muito importante, tanto pela sua coleção de objetos da Batalha do Sam, quanto pelo próprio local, que, durante essa batalha, serviu como hospital, como enfermaria e como abrigo. E, aqui, ao lado, fica o museu. O museu, vocês vão ver as imagens, ele é muito interessante, porque ele é um túnel que percorre as ruas até sair do outro lado. É um túnel escavado no século XVIII e que, durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como proteção e como base das tropas que ocuparam. Aqui foi ocupado pelos alemães, depois foi ocupado pelos britânicos, depois reocupado pelos alemães. Enfim, Albert tem muita história na Primeira Guerra Mundial e o museu é muito representativo disso. Vocês vão ver. Vamos lá. Talvez esse seja um dos pontos altos da nossa viagem. É o museu do Sambo, 1916, Primeira Guerra Mundial, aqui em Albert, já na Belge. É um museu completo, um museu que retrata as várias fases da guerra. Tem muitos artefatos originais, ou quase 12 artefatos são originais ou reproduções. É um museu que, assim, mostra a realidade do que foi a Primeira Guerra Mundial, do que foi a vida nas trincheiras. Tem muitos displays e é muito interativo. Você vivencia por estar num ambiente que é daquela época. Esse longo corredor é um túnel que passa por baixo da igreja e que, durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como abrigo para os combatentes. As explosões aconteciam aqui em cima. Então você está num ambiente que foi transformado em museu, num ambiente de combate que foi transformado em museu. Isso torna essa experiência de passar por aqui muito vívida. O museu foi instalado nesses túneis, que é um antigo canal construído no século XVIII, que se prolonga por baixo de quase toda a cidade. E nesses túneis foi instalado um museu que tem um acervo impressionante da Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí nas imagens. Então são uniformes, peças de propaganda, metralhadoras, armas pequenas, displays contando o dia a dia nas trincheiras de ambos os lados, homenagens, documentos, enfim, um acervo muito rico num ambiente que foi usado durante a Primeira Guerra Mundial como refúgio e também como enfermaria para os soldados que ali lutaram. Então o lugar está impregnado, não é algo construído com desenhos arquitetônicos modernos, não é algo feito para atrair turistas, é na realidade um ambiente, literalmente, um ambiente que fez parte da Batalha do Sama. Então estar ali é respirar a história pura, em seu estado bruto. Então nós visitamos, o nosso grupo visitou todo o museu, ficamos impressionados com o acervo que ali existe em exposição. E ao sair do outro lado da igreja, já na outra ponta do túnel, nós saímos com uma compreensão um pouco melhor do que foi a luta travada ali no Sama em 1916 e como a cidade de Albert foi atingida pela guerra. É até interessante ver o contraste hoje da pequena e bucólica Albert com as imagens tão fortes que nós vimos nesse museu. Isso tudo nos dá uma dimensão do quanto que foi terrível a Primeira Guerra Mundial. Porque as invenções, os instrumentos que as pessoas, que os cientistas, os engenheiros desenvolveram na época eram instrumentos para matar. E matar de uma maneira terrível, dilacerante. Na história existe um ditado que diz o seguinte, você não conhece os horrores da guerra se você não conhecer um campo de batalha da Primeira Guerra. E é verdade, é um contraste muito grande você sair da Normandia e vir para o São. O estilo e o jeito de guerrear é muito mais selvagem. Guerra de trancheiras, gases, gases de mostarda, guerra química mesmo, bombas planejadas para dilacerar o máximo possível o inimigo. Enfim, foi uma guerra dos horrores. E como eu disse no começo do vídeo, foi uma guerra onde 11 milhões de pessoas pereceram, mas são 11 milhões de soldados. Então, ser um soldado numa trincheira na Primeira Guerra Mundial, talvez tenha sido mais difícil de todas as missões que um soldado possa ter recebido ao longo de toda a história das guerras da humanidade. Caminhar por esses túneis, vendo toda essa coleção de objetos usados para matar, usados para lutar nessa batalha terrível, nos dá uma dimensão do quanto foi horrível essa batalha. Depois de Albert, chegamos então a Iprê, na Colina 62, um local tão impressionante quanto, mas bem diferente. Ali existe um museu, um museu privado, cujo dono herdou do pai, que herdou do seu pai, e o avô deles lutou ali na Primeira Guerra Mundial. E essa propriedade da família foi preservada, visando manter a história dos combates que ali aconteceram. Ou seja, visitamos uma trincheira da Primeira Guerra Mundial em estado bruto, do jeitinho que ela era, em 1916. Também foi, para nós, algo de arrepiar, algo muito impactante, visitar as trincheiras onde os soldados lutaram na Primeira Guerra Mundial, após ver todo aquele aparato que existia no museu em Albert. Foi como um complemento para aquele choque de realidade do que era a guerra na Primeira Guerra. Esse é o espaço de Sanctuary Woods, na Colina 62. Essa trincheira é uma trincheira original da Primeira Guerra Mundial. Era uma trincheira britânica, onde as forças canadenses, neozelandês, australianas e inglesas resistiram ao avanço alemão em direção a Paris. Esse pedaço de terra foi preservado graças a uma família que quis manter um pedaço da história, preservando a linha de trincheiras, os buracos das explosões, dos canhões. E com isso a gente pode hoje estar aqui, vendo um pedacinho, caminhando pela história, literalmente. Além das trincheiras, na Colina 62, existe ali também um museu pequenininho, mas um museu que tem um acervo iconográfico, principalmente, de objetos que as pessoas usavam, que também ajuda a completar essa experiência, essa imersão na realidade da Primeira Guerra Mundial. Então, é um museu que vai continuar no nosso roteiro. Iremos, novamente, visitar essas trincheiras, visitar Albert e visitar o Museu da Colina 62, Sanctuary Woods, para que vocês possam conhecer, em loco, quanto que foi difícil a luta na Primeira Guerra Mundial. O museu vale a pena por dois motivos. As trincheiras e o local preservado da Primeira Guerra, isso é raro na Europa, então foi um privilégio estar ali, nesse solo sagrado, onde tantas vidas foram ceifadas. O segundo são os artefatos que estão preservados aqui. Eu gostei especialmente da coleção de posters da Primeira Guerra Mundial, que vocês viram aí nas fotografias. Mas foi muito bom visitar, vale a pena. Recomendo a vocês que venham conhecer esse museu Rio 62, The Secret Woods Museum. Ele vai estar no roteiro da nossa próxima viagem, que inclui a Normandia, Bastogne, Arjen, e também os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Garante seu lugar, vamos conosco nessa nova jornada pelos campos de batalha da Europa. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado da nossa jornada e da história da Batalha do Somme, uma história que, sem sombra de dúvida, merece ser estudada e que, ao mostrar para nós as suas cicatrizes até hoje, não nos deixe esquecer daquele momento de pura ignorância e maldade do homem. Você pode conhecer esse local como nós conhecemos em nossa jornada no próximo ano pela França, pela Bélgica e pela Holanda. Junte-se a nós. Bom, pessoal, e hoje é um prazer receber aqui um dos nossos inscritos no canal que, passando aqui pela minha cidade, São Sebastião do Paraíso, fez questão de nos fazer uma visita e, por fim, até fechamos um pacote de viagem aí para a Normandia em 2022. É, o Fernando. Fernando, prazer em receber você aqui. Prazer, meu, Mariano. Animado para ir para a Normandia? Estou muito contente e esperançoso aí que chegue logo. E, por ter vindo aqui, o Fernando ganhou aí uma bela camisa do Viagem na História, né, Fernando? Já é uniforme para viagem, todo mundo lá vai usar isso. Mas é muito bom para a gente ter esse feedback. O que você achou aqui do nosso estúdio, Fernando? Sempre venho acompanhando os seus vídeos, o seu canal, as histórias. hoje mesmo, a gente conversando aqui, você me falou algumas coisas que eu não tinha conhecimento, base a era lá de Natal, enfim. E parabéns, parabéns pelo... Você tem um arsenal aqui de história. É, ossos do ofício, né? Além de ser professor, a gente ainda tem o canal para abastecer de informações. Mas é muito bom ter esse feedback aí e poder saber que as nossas histórias estão chegando longe. O Fernando veio lá de Piracicaba visitar aqui o Viagem na História e saiu daqui com o seu passaporte carimbado para Normandia em 2022. O seu lugar também está te esperando. Tem vontade de fazer essa viagem? É uma oportunidade... É única. Acredito que é uma oportunidade única e está se encerrando aí. Conversa com o Mariano aí para a gente estar junto aí em 2022, lá na Normandia, lá em junho. Espero que tenham gostado do programa. Eu vou lembrar a vocês novamente sobre o sorteio. Estaremos sorteando este mês o livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal, a Creta, o livro em que o Nestor narra as suas jornadas pelos campos de batalha, memoriais e mergulhos que faz nos naufrágios de guerra. Você também vai concorrer à revista do Reis do Western, editada pelo primário de Mantove, que conta a história do Roy Rogers e mostrando aí também alguns quadrinhos da época dos anos 40. Você vai ganhar também um plástico modelo, o Fokker DR1, o triplano do Barão Vermelho, que você vai poder montar. Esse é um presente oferecido pela Hobbycraft, a maior loja brasileira de plástico modelismo. Além disso tudo, você concorre também ao Choca-Cola, o chocolate do paraquedista alemã, que o Han trouxe lá na Alemanha para a gente. Esse chocolate era usado pelos paraquedistas alemães para que ficassem despertos durante os longos combates que travaram. E é produzido até hoje. Você pode ganhar uma lata icônica do Choca-Cola. E também uma camisa Apolo do Viagem na História. Tudo isso vai ser de um único Felizardo. Agora, no começo do mês de setembro, faremos o sorteio. Tá bom? Boa sorte a todos que se inscreverem no canal, derem o like nesse programa e deixarem o comentário ao final. Quero concorrer ao sorteio. Faça isso e você vai estar concorrendo. Bem por hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho